Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4.11 Se você está ouvindo agora essa mensagem, é porque ela é resposta de Deus para a sua vida. Vamos orar e meditar juntos na Palavra de Deus e saber que devemos todos os dias dar glória, honra e poder a Jesus através de nossas vidas. Então, fique comigo até o final, pois juntos iremos orar por você e por quem você ama. Eu sou Felipe Júnior e estamos começando agora mais um momento de oração diária. Mas antes disso, se essas orações, meus irmãos, têm abençoado a sua vida, convido a você a se inscrever no nosso canal. Todos os dias nós temos trazido mensagem de Deus para edificar a sua vida e das pessoas que você ama. Amém? Então, se inscreva no nosso canal, seja abençoado e nos abençoe também, pois estamos começando agora esse canal e eu te agradeço muito também pela sua ajuda. Amém? Meus irmãos, vocês já perceberam que quando nós estamos perto de alguém muito importante, na maioria das vezes nós o respeitamos, o tratamos com toda honra e com toda deferência, não é mesmo? E isso é muito natural e correto, porque a Bíblia, de fato, nos ensina a nós honrarmos as autoridades que são constituídas por Deus, a começar por Ele mesmo, o nosso Deus. É isso, as primeiras autoridades que nós passamos a ter conhecimento, que nós passamos a conhecer, são aquelas que estão ao nosso redor quando a gente está crescendo e, de fato, são os nossos pais. Mas hoje eu queria dar ênfase com vocês na adoração, na glória e na honra, no louvor e poder que o nosso Deus merece, essa maior autoridade que é Ele quem tem e Ele exerce sobre as nossas vidas. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11. Meus irmãos, todos os dias, quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de nos maravilharmos com tudo de belo que Deus fez. Os pássaros a cantar, anunciando que o dia está começando, o sol a nascer, nos mostrando que o calor que traz vida vem surgindo, o frescor da manhã que enche os nossos pulmões de vida e energia. Tudo na criação, meus irmãos, é absolutamente perfeito e lindo. Nenhum dia é igual, nenhuma posição das nuvens é a mesma, você já percebeu? Assim como as águas de um rio são diferentes, meus irmãos, a cada instante, Deus também faz toda a criação ser única, exclusiva e bela. Talvez os seus olhos estão tão adaptados a olhar o mesmo todos os dias, que você nem percebe que nunca é a mesma coisa, não é mesmo? Mas eu quero dizer algo pra você, sempre é diferente. Nunca existiu ninguém igual a você e nunca jamais haverá. Todos somos únicos, somos frutos de um Deus extraordinariamente criativo. Olha a quantidade de flores diferentes, de todas as cores, tamanhos e perfumes. Olha a quantidade de animais na terra, nos mares, nos ares. Meus irmãos, olha a quantidade de estrelas no céu. Todas são diferentes em seus tamanhos, em suas cores, em seus brilhos. Quanto mais a nossa tecnologia avança, meus irmãos, mais conhecemos a grandeza da criação do nosso Deus. Eu poderia ficar o dia todo aqui com você, falando do quão maravilhoso é o nosso Deus, pois a sua beleza, a sua majestade e o seu poder não tem fim. Mas hoje eu quero orar com você de uma forma diferente. Todos os dias nós estamos aqui orando ao Senhor e pedindo a Ele que Ele supra as nossas necessidades. Mas hoje eu queria orar com você sem pedir nada, mas apenas agradecendo e engrandecendo ao nosso Jesus. Amém? Eu quero juntamente com você, através da nossa oração, glorificar o nome do nosso Deus e honrá-lo por toda a sua majestade e poder. Meus irmãos, se existe uma autoridade que merece toda a honra e glória, essa autoridade é o nosso Deus. É o nosso Senhor Jesus. E é por isso que eu quero então orar com você neste dia, glorificando o nome do nosso Deus que está sobre todo o nome. Se for possível, feche os seus olhos e ore comigo assim. Meu Deus e meu Pai, que dia maravilhoso, Senhor Deus, é poder agora, Pai, te engrandecer. Pai, hoje eu quero orar diferente juntamente com os meus irmãos. Nós todos os dias estamos aqui, Senhor Deus, apresentando as nossas dores, as nossas necessidades a Ti, mas hoje nós queremos fazer diferente. Nós queremos, Senhor Deus, dizer o que Tu és para as nossas vidas, Pai. Nós queremos dizer, Pai, aquilo que nós vemos de Ti. Hoje é um dia de Ti glorificar. Hoje é um dia de Ti honrar. Hoje é um dia de dar todo o poder, Senhor Deus, a Ti, de reconhecer a Tua majestade. Senhor, eu quero Te agradecer por todas as maravilhas que Tu tens feito nas nossas vidas. Eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por todas essas orações que estão sendo ouvidas por Ti, que têm subido, Pai, como incenso suave às Tuas narinas, que têm chegado no Teu trono, Senhor, e Tu tens atendido as nossas orações, o nosso clamor. Todas as pessoas, Pai, que têm colocado aqui os Seus pedidos de oração e nós temos orado. Hoje, Senhor Deus, é um dia de gratidão. É um dia, Senhor Deus, de agradecer, porque eu sei que Tu tens atendido todas as nossas petições, Pai. Então, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus paciente, Tu és um Deus misericordioso. Pai, eu Te glorifico, Senhor Deus, porque Tu és um Deus criativo. Tu és um Deus único, Senhor. Eu Te glorifico porque quando eu ouço o cantar dos pássaros, quando eu ouço, Senhor Deus, o barulho das ondas, Pai, eu Te enxergo, eu consigo Te perceber, Senhor Deus. Quando eu ouço, Senhor Deus, os meus irmãos falando, sorrindo, cantando, Deus, eu consigo ver quão maravilhoso é toda a Tua criação. Pai, quando eu sinto o calor, Senhor Deus, do sol a me aquecer, quando eu sinto o calor de um abraço de um irmão, quando eu vejo o sorriso, Pai, eu vejo o Teu cuidado, o Teu carinho, a Tua perfeição. Pai, quando eu vejo uma lágrima no olho de um irmão meu, Senhor Deus, quando eu vejo, Senhor Deus, essa sensibilidade que Tu colocaste, Pai, em nossos corações, essas emoções que Tu depositaste, Senhor Deus, em nós, eu Te vejo que Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus glorioso, um Deus, Senhor Deus, que nos encheu de emoções, para que nós possamos perceber a diferença dos ambientes, que nós possamos nos alegrar, mas até mesmo nos entristecer, porque a tristeza, Pai, ela produz sabedoria, ela produz conhecimento e aprendizado. Então, Senhor Deus, neste dia, nós Te engrandecemos, Pai. Nós glorificamos o Teu nome por quem Tu és. Nós dizemos, Senhor Deus, que não há Deus como Tu, Senhor Deus. Não existe um nome mais alto do que o Teu, Pai. Por isso nós Te adoramos, por isso nós Te confessamos, por isso nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Nós somos os Teus filhos, nós somos os Teus servos. Tu és o nosso Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Nós Te engrandecemos por toda a glória, por todo o poder que Tu tens. Reconhecemos que Tu és o Criador de tudo o que nós conseguimos ver, inclusive daquilo que nós não conseguimos nem ver e perceber, também Tu criaste, Senhor Deus, porque tudo vieste de Ti. Hoje, Senhor, nós Te agradecemos e Te engrandecemos. Hoje é o dia para alçar voz e dizer que não existe Deus maior do que o nosso. Hoje é dia para alçar voz e levantar as mãos e dizer que Tu estás assentado sobre Tu, estás assentado sobre todos os tronos. Não há Deus maior do que Tu, Senhor. Por isso nós Te glorificamos, porque além de tudo, além de todo o poder, glória e majestade, Tu és um Deus que nos ama. Tu és um Deus que trata com cada um de nós na intimidade. Tu és um Deus que, mesmo tão gigante e tão imenso, decidiu habitar dentro de nós. Decidiu se fazer morada dentro de nós, porque somos o Teu templo e Tu habitas dentro de nós. Então, Pai, hoje é dia de Te glorificar. Hoje é dia, Senhor Deus, de Te exaltar. Dizer que Tu és o Senhor sobre as nossas vidas. E Tu és, Senhor Deus, o motivo do nosso viver. O motivo do nosso respirar. O motivo do nosso acordar. E sabemos que um dia, Senhor Deus, nos encontraremos face a face contigo. E Te abraçaremos. E Te veremos. E Te tocaremos, Pai. E viveremos eternamente ao Teu lado. Aprendendo de Ti, Senhor Deus. De tudo aquilo que Tu irás nos ensinar na eternidade, nos céus. Assim, nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho, Jesus amado. Amém, amém e amém. Oh, meus irmãos. Quão poderoso é a gente honrar quem merece honra. É a gente glorificar quem merece glória. E se existe alguém que merece toda honra e toda glória, esse alguém é o nosso Jesus, é o nosso Deus, é o nosso Espírito Santo, na pessoa da trindade. Honras e glórias a vocês. Nós os amamos, nós os adoramos. Amém? Meus irmãos, que maravilha ter esse momento com vocês, viu? Hoje foi especial. Hoje foi muito especial. Fazer isso, glorificar o nome do Senhor é um privilégio. E o Senhor que nos deu capacidade de enxergar, capacidade de discernir e capacidade de perceber com os olhos espirituais, Ele nos dá a oportunidade que nós venhamos, então, a glorificar o Seu nome de eternidade e eternidade. Se essa oração abençoa a sua vida, deixe o seu like e também compartilha com o maior número de pessoas possível. Existem pessoas que também estão precisando muito honrar e glorificar o Senhor. E você pode ser um canal de bênção para estimular, para ajudar essas pessoas a adorarem e a glorificarem também o nome de Cristo Jesus. Amém? Eu sou Felipe Júnior. Que Deus te abençoe e até a próxima oração, se Deus permitir.